Vamos a partida, tudo pronto? Rizoluté, atenção, foi dada a partida para o terceiro páreo, lá por fora vai se atrasando o Bárbara Mel. Pro Jesus Chris, Rizoluté, Zaro, páreo ligeirinho, buscam a primeira, Kodinka em terceiro, em quarto, Bacadona, em quinto, Bárbara Mel. Final da reta oposta, Rizoluté vai levrando um corpo inteiro de luz de vantagem pro Jesus Chris. Rizoluté aparece em segundo, Kodinka em terceiro, em quarto, lá por fora, Bacadona, em quinto, juntinho, a cerca interna, Bárbara Mel. Entram pela variante, Rizoluté vai tirando, dois e três, Kodinka em segundo, lá por fora, pro Jesus Chris em terceiro, Bárbara Mel vai se aproximando em quarto, Bacadona balançada em quinto. Vamos passando da primeira para a segunda metade da variante, Rizoluté tem a ponta, Kodinka em segundo, lá por fora, em terceiro, pro Jesus Chris. Bárbara Mel próximo em quarto, vai se aproximando por dentro, contorna a curva chegada, entram pela reta final, Rizoluté tem a ponta, Kodinka em segundo, com Bárbara Mel. Mais próximo em terceiro, em quarto, lá por dentro, pro Jesus Chris, em frente às especiais, Rizoluté na ponta, Kodinka e Bárbara Mel. Vão lutando pela segunda colocação e tentando descontar sobre a ponteira, Rizoluté, Kodinka, Bárbara Mel atropelada, cumprida, avança, Kodinka vai dominando e a Bárbara Mel avança por fora, Rizoluté vai voltando. A cento e cinquenta do vencedor, Kodinka na ponta, a Bárbara Mel aqui por fora, luta pela segunda com Rizoluté, Kodinka um corpo inteiro, Bárbara Mel em segundo, tenta avançar por fora, cruza a faixa final, Kodinka, Bárbara Mel, Rizoluté, pro Jesus Chris até Bacadona. Vamos aguardar o placar.